Hoje o Banco do Brasil está presente em mais de 5 mil endereços, então há uma necessidade de a gente ter conectividade com qualidade, com disponibilidade, largura de banda, a gente tem uma chegada cada vez maior de novas aplicações, com recursos de imagem sendo utilizados nas agências, atendimento via soluções de videoconferência, então há uma necessidade cada vez mais de largura de banda. Agora, não basta eu chegar com essa largura de banda, eu preciso ter uma rede hoje que seja disponível e estável, e também com segurança, uma vez que eu estou trafegando dados de clientes através desses canais. Dessa maneira a gente enxerga que a Telebrás, uma vez que ela vem a herdar essa rede, e pela capitalidade dela, pelo alcance que está tendo aí, considerando o tamanho e o volume de dependências que o Banco do Brasil tem também espalhado geograficamente, entendo que a gente pode ter uma parceria excelente de ajudar a fomentar também a Telecom e o Banco do Brasil se valer dessa rede para ajudar também a chegar com conectividade de maior qualidade, direta ou indiretamente, para a gente e para os nossos clientes que utilizam essas dependências. Hoje o Banco do Brasil já tem um acordo para uso de Infovia aqui no Brasil, em Brasília, em outras cidades, e há uma possibilidade de ampliação desse acordo. Como é que são os estudos que vocês estão falando nesse sentido? Normalmente o nosso time de engenharia está sempre atento às inovações, às novidades. A gente já tem, de fato, um contrato com a Infovia, e esse contrato da Infovia permitiu, para uma necessidade de um canal mais estável, com largura de banda, permitiu a gente chegar com conectividade através da Infovia em duas agências aqui de Brasília, resolvendo, inclusive, problemas de tombamento, já que esses canais e esse cabeamento já tinham sido passados pelo próprio pessoal do CERP, Então isso ajudou bastante para a gente trazer uma conectividade de qualidade para um público bastante crítico aqui no nosso ambiente central. Feito isso, a gente tem estudos para expandir isso, com outras soluções de Infovia que tem distribuídas pelo país. Já foi feito um pedido de estudo orçamentário, e agora a gente está vendo lá internamente como que a gente vai proceder. E a possibilidade é de ampliar isso? Vocês já têm ideia qual o universo que vocês gostariam de atender, dependendo naturalmente dessas negociações? Inicialmente foi feito por um trabalho, considerando um cruzamento de endereços, de onde a Infovia chega com as agências do banco, nós temos aí mais ou menos 40 dependências a mais em estudo, para chegar com essa tecnologia. E isso é do lado de estruturas que estão de alguma forma no poder público, e que o Banco do Brasil está podendo se beneficiar também com acordos com essas empresas. Agora, você mencionou que também já estão correndo acordos com fornecedores privados, tanto de satélite e inclusive uma preparação para um novo contrato de conectividade. O que vem por aí, Obidajara? Hoje, o nosso time de engenharia, atento às inovações, a gente já tem, no quesito voltado a satélite, satélite de baixa e média óbita, a gente já tem 200 agências aproximadamente já funcionando com essa tecnologia, e a gente já tem aí, estamos aguardando definição interna dentro do banco, para sair com uma nova forma de suprimento de conectividade para as agências e os prédios de órgãos regionais. Traremos aí, depois de provas de conceito, soluções mais modernas, com maior largura de banda, trazer maior disponibilidade para as agências e melhorar aí o tempo de resposta das aplicações e a realização de negócios. Isso é uma nova licitação para a conectividade nacional, eu estou entendendo corretamente? A gente tem alguns cenários mapeados, estamos aguardando lá internamente uma definição de como que se dará essa forma de suprimento, mas a tendência é que nós tenhamos aí grandes parceiros para prover uma conectividade mais moderna, e tão logo a gente tem uma definição, isso aí já deve estar sendo publicado aí no nosso canal de comunicação da internet do próprio banco. Quando a gente fala mais moderna, a gente pode já pensar em 5G, o que o Banco do Brasil tem em mente com isso? Nos canais hoje, a nossa ideia é que a rede fosse uma rede neutra e transparente, então se eu tivesse hoje uma capacidade ou a provedora, a operadora, tiver condições de me fornecer 5G, fibra, satélite de baixa ou média óbita, desde que atenda aos meus requisitos de qualidade, seja ele largura de banda ou tempo de resposta, para a gente ali seria satisfatório. Então hoje o 5G, se a gente olhar o 4G, se essa rede, a rede 4G, ela já fosse estável no país, ela já atenderia um bom percentual de necessidade hoje, nem se fosse por uma contingência. Mas considerando também que nossos equipamentos ficam em salas online, tem toda uma questão de obstáculos, tudo é válido, desde que ele atenda então os nossos requisitos de qualidade. Até pelo tamanho, pela quantidade de dependências, a gente não tem como exigir uma, não existe uma bala de prata. Então o 5G no país, ele é uma realidade, mas quando a gente olha para o país como um todo, a quantidade de endereço do banco ainda é um desafio a ser superado. Então normalmente a gente costuma considerar todas as soluções de telecom, faz um combinado, de acordo com a região e endereço, aquilo que atender é melhor em termos de resposta e largura de banda, a gente é o que a gente autoriza para aquela dependência. E a perspectiva do banco é que isso corra ainda em 2024? A tendência nossa é que nós já saiamos com o processo agora, que a gente já tem uma definição já no primeiro semestre, já começamos a implementação de uma nova rede já no segundo semestre desse ano. Obrigada.